Estou no centro de Rio Tinto para vos apresentar um fantástico apartamento T3 Construção Germanos com boxe fechada. Este apartamento de tipologia T3 Construção Germanos tem duas frentes com duas fantásticas varandas, tem uma área total de 164 m², equipado com aquecimento central e a cozinha totalmente equipada. Dispõe ainda de uma fantástica boxe fechada para uma viatura, o apartamento ideal para viver no centro de Rio Tinto. Para mais informações consulte o link que deixo aqui na descrição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL